Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, ó, é os meus kits de Natal que já estão montados aí, tava todo mundo ansioso aí, principalmente lá no grupo, né, querendo saber, querendo ver. Eu botei eles arrumados assim, caixinhas em sacolas pra poder facilitar, então eu já sei onde tá cada coisa, né, e vou mostrar aqui um por um pra vocês. Gente, não esquece, tá gente, de deixar o like aí, se você é novo aqui no canal, caiu aí de paraquedas, de se inscrever, tá? Pra ativar as notificações também, pra ficar por dentro de tudo que eu posto aí. E vamos lá, já vou adiantando pra vocês, gente, foi bastante kit, então eu não vou ficar detalhando, porque eu vou postar lá no Instagram, né, e no Facebook, e no meus status, todos os kits. Se vocês quiserem também que eu compartilhe com vocês alguma foto, porque tenha algum kit igual o de vocês, né, porque esses kits assim, foi muito montado pessoal, então pode ser que seja diferente, né, não é o kit da loja, digamos assim, que eu comprei da Eudora específico, só alguns é, tá? Mas outros já foi modificado, porque eu comprei e desmembrei, mas aí se vocês tiverem interesse na foto, é só vocês deixarem lá nos grupos lá que eu envio pra vocês sem nenhum problema. E alguns kits também, gente, não tá aqui pelo seguinte, alguns kits vão ir na caixa, e aí eu tenho uma caixa ali de pronta entrega separada, que eu fiz as fotos e eu vou deixar no final do vídeo, passando as fotos desses kits que não estão aqui, por quê? Porque são kits que vai na caixinha da, na própria caixinha da marca, né, na caixinha de presente da Avon, ou então na sacolinha, então não tinha por que colocar aqui pra poder ficar atrapalhando, tá? Guardado numa outra caixa e seria muita coisa pra poder pegar também. Então eu tô mostrando aqui pra vocês só os kitzinhos mesmo que eu próprio montei, né, e que tá naquelas embalagens bonitinhas que eu sempre faço e tudo mais, e vamos lá. Tem esse aqui, gente, do Patrícia Bravanel Froula... Ai, Frou... Ah, gente, não vai sair, não vai sair, principalmente nessa hora da manhã, que eu ainda tô com sono. Tive que levantar, gente, madrugada pra poder gravar esse vídeo aqui pra vocês. Botei nessa bandejinha, tá vendo? Deixei ela um tempo com um negocinho aqui cheio pra poder dar uma sustentação maior pra necessaire, né? E aí todos os kits, gente, tá sem laço, por quê? Vou deixar pro cliente escolher na hora que ele comprar o laço pra poder colocar e fica mais fácil pra mim guardar, porque eu boto as coisas com laço e vou mostrar pra vocês como é que fica se a gente guardar assim nas caixas, amassa tudo. Esse aqui é um dos kits que vai na caixa também, por isso que tá assim na sacolinha, mas como eu tinha tirado foto e não tinha espaço na outra caixa pra colocar, eu deixei aqui com essa daqui também, que é essa daqui mesmo, que tá sem tampa. É um hidratante do Imense e uma necessaire vida bonita. Esse hidratante, gente, sobrou de um perfume que a cliente não usa hidratante, comprou só o perfume e ficou sobrando aqui. Como vocês sabem, eu comprei os combos, né? Então eu já aproveitei pra montar kit. Do kit Diva também, vai na caixinha, é aquela necessaire. Essa daqui é da primeira leva, gente, de necessaire de boca. Ela é mais clara, tá? Que ficou, sobrou aqui, ó, tanto é que essa daqui, ó, tem alça. Aí já essa daqui já é dessa segunda, tá vendo? Ela é um... eu não sei se vocês vão conseguir diferenciar, é um pouco mais escura. Essa daqui. E ela não tem alça nenhuma, tá? Eu abri a janela pra aproveitar a iluminação, mas às vezes estoura um pouco. Mas, gente, é o sol, sete horas da manhã aqui na minha cara, né? Esse é aquele kit, meu bebê. Eu desmembrei, tá? Vou vender o trocador separado, gente. É aquela caixinha. Tá, ó. Eu tô fazendo só com esse papel corrugado, porque eu acho que fica muito bonitinho. Fiz tudo vermelho, porque eu tava com dificuldade de achar uns estampados bonitos. E aí, abri e tirei a colônia de dentro. Aí vão ser dois daqueles ali, daquele ali, gente. Só que só um tá montado, o outro tá desmontado. Peguei esse hidratante aqui, ó, do Diva Por Natureza. E montei com essa necessaire aqui holográfica. Ela tá com um negocinho dentro dela pra encher, tá? Mas vai na caixa também. É porque eu tinha tirado foto e acabou que não desmontei. Esse kit aqui, ó, um amor de presente. Essas caixinhas, gente, eu comprei numa promoção por um real, tá? Na Avon. E aí, eu vou botar os negocinhos aqui dentro. Mas eu botei ela um hidratante. O batom saiu aqui, ó. Um daqueles batom em pó. E esse hidratante aqui que eu tenho, da Jiquiti, já há um tempo. E aí, eu tenho que encher ela ainda com papelzinho aqui. Aí, lembra dessas caixinhas? Essas caixinhas, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Essas caixinhas é daquele kit bem-me-quer. Que vinha as quatro colôniazinhas aqui. Aí, eu fiz o quê? Eu abri ela aqui, ó. Inclusive, tem que cortar esse pedacinho aqui. Eu abri ela na lateral. Fiz esse corte aqui por dentro, tá? Desenhei uma árvore lá atrás e fiz o corte pra tirar. Porque aqui dentro tava escrito Jiquiti. Só que eu queria botar outras coisas. E aí, eu botei aqui, gente, uma colônia do Aqua Vibe com dois sabonetes de cerejeira que eu tinha. Que eu tinha, não. Que eu ganhei aí recentemente por conta daquela necessaire de boca que não veio, né? E aí, eu fiz assim, ó. Coloquei assim, fiz dois. Tem um desse porque era aqueles Aqua Vibe que vinha no kit. E aí, uma coisa que eu até esqueci de comentar com vocês no outro vídeo. Foi... Abra aqui pra mim, então. Foi que o... Não veio, gente. A minha caixinha do Aqua Vibe não veio. Nenhuma. Então, eu acabei tendo que fazer isso. Ó, eu fiz nessa caixinha. Eu fiz todas as caixinhas assim, tá? Aqui, eu colei uma estrelinha. Só que a daqui soltou. Cortei a estrelinha com aquele papel que eu esqueci o nome agora. E aí, coloquei. Tem esse kit aqui também do Elksis. Tá vendo? Uma miniatura do Elksis com um desodorante. Esse papelzinho aqui, gente, que eu vou botar no fundo das caixinhas. Alguma eu coloquei e a outra eu esqueci. Essa caixinha aqui também, gente, eu comprei já tem um tempo, tá? Tava uma promoção lá de caixinha por um real, dois reais. Assim, eu achei lindo. Eu comprei. E aí, botei esse hidratante aqui do Petit. E mais essa colônia do Petit. Essa é do Petit Lavanda, tá? Azuzinha. Também tem que encher ela. Mas eu não tive tempo ainda de encher, né? Fui só montando pra facilitar. Conforme o cliente pedir, eu vou coisando. Essa aqui, ó. Mais sorrisos. E aí, eu coloquei esse hidratante aqui, ó. Do Atitude. Com mais uma colônia do Petit. Sendo que esse é o Petit French. Dei um pause aqui, gente. Pra trocar de caixa. E aí, agora a gente vai ter que dar uma acelerada aqui, né, gente? Porque o vídeo já vai pra seis minutos. E eu sei que vocês odeiam vídeo grande. Esse kit aqui é já do... Que eu comprei mesmo, né? Assim, montado. Tirei o molde da caixinha pra tentar fazer depois. Não sei se eu vou ter tempo agora por conta do Natal, gente. É um gel finish. Também já vem montado, né? Fiz um kit do Chique. É... Eu vendi a colônia separada. Sobrou o hidratante. Aí, eu comprei só o sabonete que veio na promoção também. O kit do Petit, gente. Eu não vou abrir porque esses daqui você já conhece, tá? É um hidratante. Tinha uma colônia do Petit. Esse aqui também não comprei agora. Já comprei. Já tem tempo. Esse musk freezer. Eu comprei o kit completo e aí desmembrei, né? Botei só a colônia com desodorante que é da mesma fragrância. Como o shampoo cabelo e corpo é de outra fragrância. É do musk marino. E eu botei com outro produto que vocês vão ver. Isso aqui foi os blindes, né? De indicação. E aí, eu montei kit. É um batom ultramatte. Com esse mark aqui. Eu tenho que botar papelzinho aqui dentro também pra encher. Esse zerva-doce aqui eu comprei três, né? Já é montado mesmo da Avon. Vem assim. Ó. É uma alcinha. Tem uma aqui só até pro cliente ver. Sendo que aqui só tem dois. Porque uma eu mandei pra Belfo Roxo. No caso, pra minha filha. Essas caixinhas aqui, gente. Abre pra mim, então. Eu também comprei, tá? Há um tempo atrás aí. Essa aqui é a paletinha multis que tá aqui. Tudo... Essas caixinhas, gente. O máximo que eu... A mais cara que eu paguei foi daquelas granonas. Foi dois reais ou dois cinquenta. Uma coisa assim. Esse kit aqui, ó. Do encanto também. Já vem montado. E aí, aqui nessas caixinhas. Eu coloquei os esmaltes que eu ganhei. Ou então, que eu comprei naquele kit de maquiagem aí. Nessa veio um, eu acho. E os batons que eu ganhei de brinde da... Negócio do... São os dois é a mesma coisa, tá? A gente só muda aqui. Um é o gel finish, o outro é o procolo. Pode tampar pra mim, tá? E aí, eu botei os batons que eu ganhei de... Dessa coisa de indicação, né? Aqueles prêmios que eu tenho ganhado. Um kit surreal Sky. Ele tá aqui, assim, mas ele vai na sacolinha, né? E um por blanca, que eu comprei. Isso aqui eu já pedi lá. Esse aqui é o esmalde, gente. Que é uma coisa que eu achei ruim. É que ele não cabe com a caixinha aqui, tá vendo? Aí eu deixei a caixinha aqui pra entregar pro cliente, caso ele queira. Essa caixinha que eu também comprei. Essa aqui é assim, ó. De escorregar. Aí eu coloquei, gente, aqui... Hum... Ai, Jesus. Sem jeito, mandando lembrança. Abre esses daí pra mim também, tá? Essas aqui também eu comprei, tá? Aí eu botei um batom desse cremoso na cocanela e um esmalte da Colortane. Gente, ele é pra dois batons. Aí eu tive que improvisar aqui pra poder encaixar esse esmalte aqui sem ele cair. Porque não é pra esmalte, né? Esse daqui eu coloquei o... Apesar de ser kit, gente, do olhos, eu botei um batom. Se a cliente depois quiser, eu posso mudar. Mas aí eu já botei isso como sugestão. Essa máscara aqui, que eu comprei na promoção recentemente. Esse pó esteve vermelhaço, que vem no meu kit de maquiagem. Esse daqui foi uma troca de cliente. Ela acabou desistindo, né? E trocou por outro produto. E essa super choque que eu ganhei de brinde. E esses negocinho aqui, gente, da Colortane, que eu vou pedir a Tânia pra abrir que eu não vou conseguir. Eu botei três esmalte aqui dentro. Porque eu tenho uma dificuldade pra vender batom, sabe? Da Colormatte. E esse aqui, gente, é o kit de cerejeiro, ó. Bem assim, ó. E aqui dentro, ó. De um lado tem o hidratante. E do outro, o creme de mãos. Ó, botei três esmaltes. Cabe aqui certinho. Aí as cores, puxa aí pra mim, Tânia. Porque a parte do fundo, gente, ela fica bem arrochada. Por conta que é mais gordinho, tá? E eu não quis arriscar de enfiar assim, não. Aí, ó. São três cores. Só que eu tenho várias cores de esmalte. Então, assim, eu deixei essas daqui. Aqui, aleatório, que eu escolhi. Mas é que a gente vai poder trocar, tá? Se for o caso. Aí, aqui, gente. Nessa sacola de feira. Eu já botei os outros kits todos que eu montei, tá? Ela é bem grandona. Cabe bastante coisa aqui. Aí, vamos tirando aí um pouco. Eu fiz, gente, essa caixinha. Que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Eu inventei de última hora pra fazer essa caixinha. Com mais sobra desse papelão. Sendo que, até agora, eu só montei um kit com ela. Mas eu tenho mais três delas guardadas ali. Porque só deu pra fazer quatro. Porque foi as sobras desse papel aqui, né? Do papel corrugado. E aí, gente. Isso aqui eu vou explicar pra vocês. Pra fazer o fundo dela. Eu usei aquele rolo de... Rolo de durex mesmo. Da fita, né? Pra fazer nesse tamanho. Mas aí dá pra fazer o tamanho que você quer. Né? Botei isso aqui. Essa faixa aqui, pra fazer o cinto do Papai Noel. É... Papel camurça, tá? Aquele papel que é veludado. E isso aqui é aquele papel... Esqueci o nome, gente. Aquele papel metálico, tá? Que era a sobra aqui que eu tinha no ano passado. Que eu fiz pra encapel umas caixinhas de Natal. Umas caixinhas de sabonete. E aí, botei esse papel cetim. Aqui dentro tem uma colônia, ó. Da... Aquela águas... Miniatura da... Ai, como que é o nome? Da Jequitinho. Aí, gente. Olha como é que fica o laço. Esse aqui eu botei pra poder tirar foto. E acabei esquecendo de tirar. Mas olha como ele fica todo amassado. Então, por isso que eu não tô colocando o laço, tá? Mas é porque esse aqui fica meio difícil de guardar ele sem laço. Porque é o jeitinho dele. Aí eu fiz assim. Mas eu não consegui gravar, gente, pra vocês. Por conta da correria mesmo, tá? Mas aí depois eu vou... A gente dá pra fazer de vários temas. E aí depois eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês mostrando. Mas não sei se vai dar tempo de vocês fazerem pro Natal. Mas eu já expliquei mais ou menos. Acredito que não tenha dificuldade não. Quem já faz caixa vai ter uma noção. Se eu achar algum vídeo, gente. De onde eu aprendi a fazer aquilo ali. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? É... Esse aqui é mais um kit da Aquavive. Essa daqui agora com aquela colônia rosinha, né? Que é Baby Smell, se não me engano. Fiz kit dessas miniaturas da Jequitinho. A maioria dela, tá? Com desodorante da Avon, que é o que eu tinha aqui. Porque, gente... Eu tenho uma dificuldade pra montar kit pra homens, sabe? Porque o homem não usa hidratante. Pelo menos daqui não usa. Até aquele shower gel eu tenho dificuldade de botar pra vender. Porque os homens não usam essas coisas, sabe? E eu dei mole que eu pedi pouco kit daquele de barbear achando que não ia vir. Esse Eliana aqui, tá, gente? Como eu não comprei ele na promoção. Ele tava um pouquinho caro. Eu resolvi botar ele sozinha. E aí vai ser vendido pelo preço normal. E botei essa florzinha aqui pra poder enfeitar. E tá tudo assim, ó. Guardado sem laço. Aí, as miniaturas do... Do coisa, eu fiz assim, ó. Fiz as tagzinhas pra colocar no hidratante. Comprei a bisneguinha de hidratante com a tampinha da cor, tá vendo? Tirei da caixinha, né? Pra poder preencher melhor. E coloquei assim. E fiz também com sabonete. Que a opção do sabonete ficaria mais em conta. O hidratante que tá ali, gente, dentro, é da linha Sense. E os que eu ganhei de incentivo de Natal, tá? Aqui, agora que eu vi que amassou a caixinha. Esse Aura em turquesa eu botei com sabonete da Sense. Eu tirei da embalagem, tá, gente? Era pra eu colocar uma tag aqui. Mas eu acabei esquecendo na pressa. Depois eu vou abrir e vou colocar. Aí aqui, ó. O do Felicidade aqui, ó. Com sabonete. Aqui, ó. O amor, tá? Gente, essa tag aqui não fui eu que fiz, tá? Eu peguei do canal Love Jequiti. E aí vocês podem dar uma olhada lá. Porque tem um kit que ela fez dessa linha aqui, né? Bem me quer. Só que o dela não é igual o meu, não. O dela é diferente. E aí ela usou essa tag aqui. E aí ela disponibilizou lá e eu peguei do dela. Achei muito bonitinha, né? Não tinha por que fazer se eu faria igual, né? Do mesmo jeito. Esse aqui também, né? Com sabonete. Aqui são todas as caixinhas de coração. Esses daqui do Velvet, gente. Ó, do Sensual Velvet eu botei com sabonete da Sense. Esses sabonetes da Sense, eles são muito bons. Tão bons quanto a Eudora. E muito mais barato. Ó, a outra amassou também. Tem que desamassar. Aí esse aqui do Sorte, ó. Hidratante. Mais um do Sorte. Hidratante. E aí... Ai, meu Deus. Agora que eu vi, tá tudo amassado. Esse aqui é a Prez. Aí aqui nesse daqui é uma Colônia Force 2.0. E um Shower Gel aqui do Aire, bem antigo. Que esse Aire já saiu de linha há mil anos atrás. Aqui o Sedíssima com sabonete de cerejeira. Um Sensual Velvet com a toalhinha. Mais um Velvet Cristal com sabonete. Vou ter que tirar daqui, gente. Pra sair sacola. Aqui, ó. Um Bem Miquel com o Amor com hidratante. Essas bisnaguinhas, gente. Pra mim aqui, que eu comprei no Atacada. Ela custa um real. Atacada não. A dúzia, né. Aqui mais um Sedíssima com hidratante. Eu botei assim, engraçado, pra não amassar. E alguns amassou. Aí mais um Velvet Cristal. Esse aqui, gente, eu botei com Color Matte, tá? É na cor nude todo dia. Eu já tenho uma cliente pra oferecer. Esse aqui, ó. Ficou meio tortinho. É o creme de mãos da Velvet Cristal com uma toalhinha. A maioria já foi montada com coisas que eu tinha na pronta entrega. E aqui um Kit Sort, tá? Com sabonete. E aí vamos lá agora a última caixa. Mas aí, gente, lembrando que eu vou deixar passando as fotos aqui dos outros kits que não tá aqui, porque eles vão em caixas diferentes, tá? Isso aqui, gente, eu sempre faço. Já mostrei pra vocês como é que eu faço. É a caixinha do cerejeira encapada com papel seda daqueles que vem na caixa da Eudora, né? Que o papel seda é dobrado e aí não fica com aquela transcarência. Gente, isso aqui, ela como é grande, né, e quadrada, ela fica saindo nessa caixa aqui. Ela não dá nessa caixa aqui nem na decoração. Por isso que eu tive que fazer assim. Eu colei ela em cima da caixinha e botei uma florzinha aqui, tá? E aí vai ficar bem bonitinho. Depois que eu vou botar o laço. Vou vender ela separado assim. Porque não tinha outra coisa pra colocar ali. Ela não cabe nessa caixinha pra gente colocar um hidratante, alguma coisa junto. Esse look aqui de 30ml com um batom em pó mate. Todos eles foram brinde. Aí aqui, ó. Esse aqui ficou sem a tag também porque acabou a tag, tá? Do pais. E aí, gente. Desses aqui só tem um de cada, alguns, porque os outros foram pra Belfo Rocha. Aí eu fiz esses ursinhos aqui. Eu fiz ele recentemente pro chá de bebê. E aí achei bonitinho. E aí como eu tinha essa caixinha aqui de sabonete do erva doce aqui, que tava um século aí, não vendia porque eles são miudinhos assim. Aí eu resolvi desmembrar e fazer esses mimeuzinhos aqui, tá? Que eu vou tá vendendo eles por R$7,00 cada um. Com essa toalhinha aqui, ursinho, né? Aí esses aqui são poucos também, porque alguns já foram pra lá, ó. Acho que são três que tá aqui no total. Aí depois eu devo fazer ele com sabonete da Sense, tá? Mais pra frente. Não é certeza, tá, gente? Porque vai depender mesmo do meu tempo. E se eu vou fazer, se meu pedido vai chegar antes do Natal, né? E se vai ter venda disso aqui, né? Porque às vezes não vai ter necessidade. Aí com esses daqui, gente, isso aqui foi colônia que eu ganhei na coleção Astros e sobrou essa daqui e uma do Luan Santana. Aí como ela não vem caixinha, né? Porque ela vem naquela caixa grande do Astros, eu resolvi botar ela com esse kit aqui de barbear. É aquele miniatura, né? Eu me arrependi de não ter pedido mais, gente, porque tava muito em conta. Esse aqui foi que eu ganhei de centímetro, botei com um sabonete, né? Que foi o que sobrou. E esse aqui do Instance, tá? De mãos. Também botei ele com sabonete e toalhinha, né? Lembrando que tem uma toalhinha no fundo. E aqui é o Skit Redondo. Esse aqui é o de hidratante. Aqui o da Anitta, a colônia da Anitta, eu coloquei com color matte marrom, marrom estilo. Esse da Ivete, que ficou torto aqui. Deixa eu ter que ajeitar. Botei com o novo, né? Pink. Esse daqui da Thais, que inclusive já está vendido. Coloquei só a colônia aqui, tá? Ele foi brinde de incentivo. E aqui, ó, o outro do Luan Santana que eu falei. Que ficou assim. Aí os preços, gente, eu vou colocar tudo lá, tá? Montei o kit da Relokit assim, tá vendo? Vou vender separado. Na verdade, eu já vendi. Só tem uma bolsinha dele pra poder vender a outra. Eu já vendi. Esse daqui, ó, do Lucas de Luco. Ficou assim. Aí o do Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro eu também ganhei, né? De incentivo. O Privé eu coloquei sozinho. A gente sempre comeu muito maravilhoso. Privé é golden. E agora vai vir um novo, né? E o Malte Amber. Amber. Não sei como é que pronuncia. Por fim, gente, finalizamos aqueles kits. Vou postar a foto aí logo em seguida. E eu vou mostrar porque que pode surgir alguns kits. Eu tenho algumas coisas aqui. Ó, esse aqui foi o Bidinaguinha que sobrou. Mas eu tenho hidratante ali ainda, tá? Pra colocar. Então, talvez eu monte isso aqui com algum sabonete, alguma coisa. Meu carregador tá aqui dentro também, gente. Tem essa necessaire Chevron. Tenho duas delas. É aquela da Kissimme, tá? Eu tenho duas delas ainda. Duas delas aqui, mas o meu forroxo. Isso daqui que foi de uma necessaire que eu comprei dia das minhas que sobrou. Aí, ó. Isso aqui tá pra montar porque eu esqueci de botar um batom aqui dentro, tá? Só tem um esmalte. E aí eu vou colocar um batom. Então, vai sair mais um kitzinho daqui, ó. Esse hidratante aqui, gente. Que eu ganhei de brinde, ó. Dá pra encher aquelas bisnaguinhas ali. Ó, tem mais uma bisnaguinha aqui. Acho que tem uma de cada cor. É. Isso aqui é necessaire. Eu montei esse kit aqui, gente. Com esses sabonetes que sobrou. Mas, sinceramente, não me agradou. Então, provavelmente ele vai sair daqui e vai virar outro kit. Por isso que ele tá nessa sacola aqui. Tem esse da Corejo, que eu vou montar kit com alguma coisa. Ele não saiu da Black Week. Isso aqui foi sobra da Black Week, tá? Esse zinc aqui, que eu vou montar com alguma coisa. Aqui é máscara. Aqui é ela detox. Tem essa agendinha aqui, ó. Pra montagem miniatura. A gente tem kit infantil também. Mas os kits infantil vai numa outra sacolinha. Numa outra caixinha. Por isso que não tá aqui. Essa necessaire tá a céu. Essa necessaire aqui uniforme. Que eu comprei também. Esse desodorante aqui do Carbon. Que foi kit do meu marido. Ele não usa desodorante aerosol, né? Eu comprei pra ele. E aí ficou. Tem mais uma colônia Privé aqui, ó. Isso aqui, gente. São uns brincozinhos do Brasil. Que eu comprei. Tá encalhada aí desde então. E aquele sabonete de mãos. Velvet cristal, tá? Que eu vou montar kit com ele também. Então, por isso que podem sair mais alguns kits, tá, gente? Não esquece, gente, de curtir, tá? E fique aí com as fotos aí dos próximos kits que não estão aqui, tá? Beijão e até o próximo. E aí 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 E aí